Na beira do regato, a água cansou de caminhar solitária e virou um pedaço de gelo, só para poder descansar e conversar com as pedras lá no fundo do riacho. Na beira do regato, a água cansou de caminhar solitária e virou um pedaço de gelo, e virou um pedaço de gelo, e virou um pedaço de gelo, e virou um pedaço de gelo. Só para poder descansar e conversar com as pedras. Só para poder descansar e conversar com as pedras. Lá do fundo do riacho Lá do fundo do riacho Na beira do regato, a água cansou de caminhar solitária. E na beira do regato, a água cansou de caminhar solitária e virou um pedaço de gelo, e virou um pedaço de gelo, E virou um pedaço de gelo. Só para poder descansar e conversar com as pedras. Lá do fundo do riacho Lá do fundo do riacho Amém.